A teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral é uma das maiores realizações intelectuais da humanidade. Proposta pelo físico alemão Albert Einstein em 1915, a teoria mudou para sempre a forma como entendemos o espaço, o tempo e a gravidade. A teoria é uma descrição da gravidade como a curvatura do espaço-tempo causada pela distribuição de massa e energia. Uma das consequências mais famosas da teoria da relatividade geral é a explicação da órbita dos planetas ao redor do Sol. A teoria mostra que a gravidade não é uma força misteriosa que puxa os planetas para o Sol, mas sim a curvatura do espaço-tempo que faz com que os planetas sigam trajetórias curvas ao redor do Sol. Além disso, a teoria da relatividade geral também prevê a existência de fenômenos como a lente gravitacional, onde a curvatura do espaço-tempo de um objeto massivo, como uma galáxia pode dobrar e desviar a luz de um objeto mais distante, fazendo com que o objeto pareça estar em um lugar diferente no céu. Outra consequência importante da teoria é a existência de ondas gravitacionais, perturbações no espaço-tempo causadas por eventos cósmicos cataclísmicos, como a fusão de dois buracos negros. A teoria da relatividade geral é também importante por ser uma das teorias fundamentais da física moderna, juntamente com a mecânica quântica. No entanto, a relatividade geral e a mecânica quântica ainda não foram completamente reconciliadas em uma única teoria, o que tem sido um dos grandes desafios da física teórica nas últimas décadas. A teoria da relatividade geral também tem implicações filosóficas interessantes. Ela sugere que o espaço e o tempo não são entidades absolutas e independentes, mas sim entidades relativas que estão intrinsecamente ligadas. Além disso, a teoria sugere que a gravidade não é uma força misteriosa que atua à distância, mas sim uma consequência da geometria do espaço-tempo. Em resumo, a teoria da relatividade geral é uma das teorias mais importantes da física moderna e tem implicações profundas para a nossa compreensão do espaço, do tempo e da gravidade. Além disso, a teoria tem desafios importantes para os físicos teóricos, e ainda há muito a ser descoberto sobre a natureza da gravidade e sua relação com outras forças fundamentais da natureza.